Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo, estamos no ar com o governo agora. Deputados analisam neste momento no plenário da Câmara a proposta de emenda constitucional da nova Previdência. Nós vamos saber mais com o repórter Pablo Mundim, que está lá. Olá, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos que nos acompanham. Com o encerramento da etapa de debates na madrugada desta quarta-feira, os deputados retomaram a sessão que analisa a PEC da nova Previdência na manhã de hoje. A ordem do dia, como é chamado a fase de votação no plenário da Câmara, foi aberta por voto do meio-dia. Durante toda a sessão foram apresentados requerimentos pela oposição na tentativa de atrasar a votação. A expectativa é de que o texto principal da PEC, o mesmo aprovado na semana passada na comissão especial, comece a ser analisado nos próximos minutos. Os principais pontos são a idade mínima de aposentadoria, que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, e o tempo mínimo de contribuição, que será de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres. Se for aprovada hoje, a reforma será submetida a uma segunda votação no plenário da Câmara. Depois serão mais duas votações no Senado. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. No mês de junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o termômetro oficial da inflação, ficou em 0,01%. O valor é inferior ao de maio, que foi 0,13%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A inflação, perto de zero em junho, foi garantida principalmente pelo recuo no preço dos alimentos e dos transportes. No caso da alimentação, que já veio com queda no mês passado, em maio, essa queda veio principalmente por conta dos feijões, o feijão carioca especificamente, que até o primeiro trimestre acumulava uma alta de mais de 100%, já veio ao longo do segundo trimestre, devolvendo essas altas no início do ano, por conta principalmente de uma melhora da oferta da leguminosa. No caso dos transportes, esse grupo, ele traz dentro dele os dois itens que mais influenciaram positiva e negativamente. No lado positivo, a passagem aérea, que subiu quase 20%, e no lado negativo, a gasolina, ajudando a conter essa taxa de junho de 2019. Segundo o IBGE, o IPCA acumula a inflação de 2,23% ao ano e de 3,37% em 12 meses. Esse resultado de junho de 0,01, no semestre, ou seja, o acumulado do primeiro semestre que retrata o ano, ele ficou em 2,23%. E nos 12 meses, ele saiu de 4,66% em maio para 3,37% agora em junho. E essa desaceleração forte que a gente percebe nesse acumulado de 12 meses, veio por conta da paralisação dos caminhoneiros no ano passado. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho